Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, estou aqui finalizando um teste de estresse, usando o AIDA, estou aqui com a placa de um notebook Acer Aspire 4736Z. O que estava acontecendo com esse notebook, pessoal? Na verdade ele veio através de um parceiro, o parceiro falou que ele estava desligando, o notebook estava desligando, ele desmontou esse notebook, fez a higienização e aí dizer que melhorou, porém ele notou que depois de um tempo que o notebook ligava, ele parava de funcionar o cooler, então o cooler parava e não voltava mais, não voltava a girar mais. Quando você ligava a placa, ela ligava, ligava normal, mas ao entrar no sistema, aí questão aí de uns 2, 3 minutos, ele já parava de rodar o cooler, tá? E aí pronto, e assim ficava e a placa estava superaquecendo, né? E aí desligava, claro, por questão de temperatura alta, né? E aí ele desarmava, né? Desligava. Então essa foi mandada pra mim, tá? Essa placa. E estou finalizando aqui agora o teste de estresse, né? Da placa. Eu geralmente eu deixo por meia hora, já está ali 28 minutos, tá? Vocês podem ver que o máximo ali que chegou foi a 59 graus, tá? Não passou disso durante todo o teste, ok? E deixa eu movimentar a câmera aqui, pra mostrar a placa. Tá aí. Tirar um pouco do zoom. A placa é essa, tá? E aí o que é que foi feito, pessoal, nessa placa, pra resolver o problema? Já que o cooler estava parando, né? Depois de um tempo ele parava e não voltava mais, a gente optou por deixar o cooler sempre ligado, tá? E como que eu fiz pra deixar o cooler sempre ligado, pessoal? Nessa placa aqui, essa placa, o modelo dela, deixa eu pegar aqui, É o LA4493P, tá? Esse é o modelo dessa placa. Quem controla aqui, ele tem um controladorzinho ali do cooler, que é o U60. E claro que quem manda os sinais pro U60 é o Super IO, né? Então, o que que a gente fez? No U60, ele tem oito perninhas, né? Oito pinos, sendo que quatro delas é ligada ao GND. Pino 5, 6, 7, 8, tudo ligado no GND. Pino 1 e 2, ele recebe uma tensão de 5 volts. No pino 3, ele manda a tensão para o cooler, né? E no pino 4, o pino 4 é o que habilita ele, vindo do Super IO. Ele até estava recebendo esse sinal, tá? Do Super IO, porém, ele... Depois que ele estava no sistema, ele não mandava mais. Tá? Então, o que que a gente fez pra poder deixar ele sempre ligado? A gente fez uma ligação, tá? Entre os pinos no U60, né? Retirei o U60, ele está até aqui. Em algum lugar aqui, está aqui na bancada. Retirei o U60. E aí, eu liguei os pinos 1, 2 e 3. Fiz ali uma ponte, né? Nesses três pinos, liguei eles mesmo. E aí, deixei os três pinos sempre ligados. Ok? E agora, quando você liga a placa, ele já fica ligado o tempo todo. Tá? Sem ser o teste de estresse, ó. Já deu os 30 minutos ali, ó. Não sei se está focando aí, mas aqui, ó. 31 minutos. Eu vou parar esse teste agora. Ó, parei o teste. E o que que está acontecendo? Aí, chegou a 60 graus. O que que está acontecendo, pessoal? Quando eu não estava fazendo o teste de estresse, ele estava se mantendo a 34 graus. Ok? Então, isso é muito bom. Para um notebook, isso é muito bom mesmo. O meu notebook aqui, de bancada, eu já fiz isso também. Eu deixei o cooler sempre ativo. Tá? Que eu achei melhor também. Sim, faz um pouco de barulho? Faz? Incomoda um pouco? De repente, incomoda no início. Hoje, eu nem percebo mais que o cooler está ligado. Tá? Então, assim, se você estiver tendo aí algum problema, né? De superaquecimento. Ou se você notar que o cooler, ele funciona, mas muito pouco, né? Funciona um pouquinho, depois para e depois não roda mais. Eu sugiro que você faça o que eu fiz aqui nessa placa. Que é deixar o cooler sempre funcionando. Ok? Então, a dica de hoje foi essa. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.